E Futebol 2024 foi lançado e toda a comunidade do futebol aí da Konami começou a comemorar Porque literalmente a gameplay veio de 0 a 1000 Tá muito mais imersivo e jogar contra a máquina tá sendo uma tarefa quase impossível E se jogar no nível super astro, o mais difícil de todos, aí mano, é um Deus nos acuda E é por esse exato momento que estamos aqui pra jogar Argentina vs França É a revanche, vou comandar os argentinos, vamos jogar no super astro E vamos ver se a gente não consegue tomar uma goleada Ou de repente a gente pode até surpreender e conseguir vencer da França Deixa aí nos comentários qual o placar que vocês acham que vai acontecer E pra ficar mais desafiador a gente não vai mexer no sistema tático Vamos utilizar o que o jogo já nos fornece Bora lá então hein rapaziada Já deixa o like aí se você curte e quer mais vídeos assim ou outros desafios no Futebol 2024 Até o lançamento da Master League E fica ligado aí no canal que a gente vai ter as principais novidades em primeira mão pra vocês E me siga lá no Instagram também pra não perder nada O Messi também tá ajudando aqui na bola parada da defesa Tirou ali, vamos que vamos Leonel Messi que tá passando agora pedindo essa O McAllister comeu mosca Tempinho que a gente demora a marcação e já vem a pelona Lembrando que, mano, poucas vezes eu joguei aí o E-Futebol E de gameplay foi ele mais jogando com o único jogador Agora é um modo controlando o time inteiro Então é um desafio ainda maior pra gente Já olha na frente Dominando ali o Rodrigo Depol Vamos tentar o lançamento pro McAllister Ele ganha no alto Vai sobrar pro Lautaro Defesa francesa tava mais esperta Bola lançada McAllister dominando Vamos tentar esticar ela Depol Rolou, veio o chute Batemos ali de primeira Mas o Magnan tava ligado O chute foi muito em cima dele, cara Mas chegamos à primeira O problema é agora, ó Se manda a França Theo Hernandes na arrancada Bola pro Anthony Griezmann Vou te falar, cara Pô, é muita sacanagem tomar um gol desse Contra-ataque França 1x0 Aí o Depol Já toca, tem tabela ali Leonel Messi Vamos chegar junto de novo Vamos buscar esse empate Tem que acreditar, mano O nível tá apelão demais Mas a gente tem time E pra isso Golaço Que golaço De Lautaro Martínez Empatamos o jogo novamente Tava 0x0 França 1 A Argentina agora empata de novo Tu tá achando o que, véi? Olha só A gente veio trabalhando com o Messi Procurou ali o meio E quando sobrou uma bola Pensa duas vezes Mas não Já acha um espacinho E solta aquela pedrada Vamos ver agora o comportamento dos franceses Empatamos o jogo E tá com 20 minutos, né? Tem muita coisa pela frente Tem Mbappé disparando É apelação purinha Nossa Que isso? Passou ali E ia fazer uma jogadaça Anthony Griezmann Não dá pra dar bote seco ali, né? A inteligência artificial tá muito apelona Bola com o Di Maria Ah, não era ali, né pai? Não era ali, cara Um pouco de tranquilidade também nessa posse de bola, né? Nada de ficar afobado Já tem mais uma bola, hein? Mbappé tentava passar A gente pega Vamos lá, Di Maria Pra arrancar Acho uma brecha Já toca Na boa com o Messi Tem aproximação Tapa de leve Com o Di Maria Espera a passagem do nosso lateral O Montiel Recebeu Olhou Caprichou Cruzou Lautaro Martínez não chega A França tem a posse pro contra-ataque Sai com o Rabiot É a França dominando ali o meio campo A gente só dando bote de leve, né? Nada de chegar igual o maluco ali Porque tá muito apelona Olha o Mbappé No drible, cara Melhoraram demais realmente o jogo Pelo amor de Deus Tão de parabéns Vamos lá Ah, só faltam os modos offline, né? Konami Ajuda a nós aí Vamos recuperar Aí o Enzo Fernandes Dele com o Romero Tem, mano Todo mundo marcado Vamos inverter essa jogada Tá grafico Tá marcado de novo Então reinverte essa jogada Montiel Já chega junto o Di Maria Espera aí o nosso lateral Na passagem Boa bola Vai ganhar do Conantê Conantê Voltou pro Di Maria Tem espaço Pra chutar não dá, né? Marcação tá em cima Aí Tagliafico Chama de tabela 1-2 Messi Boa bola no Macalester Vai pra linha de fundo Puxou pro meio Olhou Caprichou Lionel Messi Jogadaça Jogadaça Que a gente fez O 2x1 Ficou madurinho E o próprio ET Na cobrança de escanteio Vamos meter ela ali No esqueminha Na marca do pênalti Tirou a zaga Montiel não vai pegar O Di Roo Vem pro contra-ataque Bonantê Tentou invertida Macalester Ganhou A falta Mais uma falta Pra cartão Porque a gente ia ter A sobra Pra fazer o gol Só bora hein Dá pra bater direto Acho difícil né Bater daqui Com o Messi Vamos ver Coleque Bateu Bem demais 43 minutos Do primeiro tempo O segundo gol Da Argentina Mas ficou isso aqui De um golaço Com o Messi A jogada com o Conatê Saída de bola Francesa Os caras estão esperando Lautaro Martínez Quase mordeu E valeu que a gente Ganhou um escanteio Lionel Messi Manda É lá pro Di Maria Defesa afasta Taglafico Na sobra Montiel Todo mundo Marcado ali Vai com o Enzo Vamos Taglafico de novo Apareceu Macalester Tabelinha Macalester Ficou ali na falta Vantagem Messi Boa jogada Macalester Bola na área Lautaro Não pega E a sobra é tua É da Argentina Manda pra bagunça Os caras tiram Cara empatado A grande decisão Da Copa do Mundo Vamos ver o que dá pra gente Fazer agora Por enquanto Tá todo mundo bem fisicamente Temos um bom banco O Di Bala ali Poder entrar nesse time Eu vou meter ele No lugar do Lautaro Vamos Di Bala Otamendi Di Ru Encosta Nossa senhora O maluco ali Recebeu o passe E saiu correndo Correu da bola Não pode fazer isso não Seu doido Macalester Vamos lá Carrega Todo mundo marcando Rola ela na meiuca Enzo Fernandes Já botou o Montiel Pra disparar Na direita Tá com ele O Messi passando O Messi pediu Não chegou pro Messi O E.T. Ia dominar Essa ia ter um climão Pra ele fazer jogada Aí o Pavard Tentou o toque Vai voltando Com o Dembélé Adiantou demais Otamendi voltando Pra chegar Pra dar o bote Passou Batidaço Aí deu ruim Giru De pesaça De Emiliano Martínez Que jogo moleque Tem escanteia Pros franceses 51% De posse de bola Pra eles 49% Pra gente Bola na área Puts mano Que isso Velho Gol da França Gol de Giroud De cabeça Dava pra ter pego Né O Martínez Olha aí Ah mano Dava Gramado molhado É verdade Mas dava Pra ter tocado Nessa bola Vamos correr Agora de novo Vantagem francesa Vai ter marcação Antony Griezmann Tá chegando A gente tenta girar Pra achar alguém desmarcado Meteu essa ali Ai não dá Né cara Não pode errar Recuperamos E vamos ter um espaço Agora Deu brecha Vai Macalister Quem passa ali na frente O Macalister Vem pra jogada Rolou pro Dybala Dybala se escondeu No zagueiro Dembélé Vai voltando Taglafico Messi na pressão Ali ó Saída de bola Vamos chegar também O Depou Não deu Por enquanto Vai rolando Olha a França Os caras tão chamando A gente pra dentro Do gol Se der um mole ali A gente vai pegar Essa bola E vai empatar o jogo Só que a França Que vem pro contra-ataque Metida de bola Pro Giroud Ele tava caindo Pra nossa sorte Vamos sair rápido Já mete essa bola Lá na frente Pro Messi Não né cara Giroud Aquela tirada Que a gente foi dar E com o zagueiro Dava pra ter segurado Ela Ih mano 3x1 Agora ficou difícil Aí o Messi Faz o giro Boa bola Pro Dybala Isolei Isolei Que chance A gente teve Vem de novo Argentina Enzo Fernandes Já fizemos Várias alterações O time melhorou Vem Messi Rolou pro meio Não tinha ninguém ali Pra chutar ela Vamos Messi Enfiada de bola Pro Dybala Não tem impedimento Não tem impedimento Não tem cara É gol da Argentina Ainda dá tempo Da gente tentar Recuperar Ou pelo menos Empatar esse jogo O Messi dominou Ali no erro de passe Da França Tocou E o Dybala Guardou Vamos lá O tapa no Messi 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 Defendeu Bateu Dybala Explode nele É tiro de meta Pra França Cara Conseguimos uma bola Entre as linhas Pro Messi Caramba Vai acabar o jogo Acunha Vai Losselso Tenta essa bola Vai voltando pra gente Mano Vai ser o último lance Enzo Fernandes Errou O passe Vai Messi Recupera Tem boa bola Perdeu De bala Errou o passe Caraca mano Tem mais uma pra Argentina Dá mais esse ataque Vamos lá Até que lá ficou Falta nele Acabou o jogo Ele acabou o jogo Véio Era falta ali Poderia ter dado Mais uma chegada Mas tá aí Véio Não vencemos Mas a gente jogou Bem pra caramba Nível super astro Realmente apelou No eFootball Vocês querem mais vídeos Desse com desafios Tentando ganhar novamente Com a Argentina Próximo vídeo Só depende de vocês Comentem sugestões também Tamo junto Sempre vamos fazendo Alguns vídeos Do eFootball Porque a gente Porque a gente já tá No esquenta Pra Master League Que acreditamos Que vai chegar em novembro Sem mais informações Fiquem ligados A gente sempre Traz em primeira mão Tamo junto E até a próxima E má Tchau Tchau Tchau